O prédio onde hoje funciona o CREAS foi todo reformado. A inauguração foi ontem e contou com a presença de autoridades do município. Para melhor atender a população, o forro foi todo trocado, o telhado, teve melhorias na infraestrutura, colocação de vigas e pilares, pavimentação interna, paredes, cobertura e proteções, revestimentos e pinturas, um investimento de mais de R$ 100 mil. O secretário de Assistência Social de Araranguá disse que essa é mais uma importante obra porque atende uma parcela importante da população. São famílias, crianças, jovens, adultos, idosos, em situação de vulnerabilidade social, quando elas têm os seus direitos violados. Então aqui, as pessoas quando vêm para cá, para esse espaço, elas já vêm com todos os seus direitos violados, por questão de negligência, por questão de abusos, por questão de agressões, são atendidos por uma equipe de referência nesse espaço aqui. Aqui vão trabalhar profissionais que vão ajudar pessoas em vulnerabilidade, que agora podem contar com um espaço amplo e mais confortável para atender. É um espaço que, em algumas partes dele, inclusive, é insalubres. O que nós pensamos, então, desde o início, conversamos com a gestão, com a administração municipal, com o nosso prefeito Sandro e com o vice Rodrigo Turati, que nós tínhamos possibilidade de fazermos aqui uma reforma. Uma reforma mantendo a estrutura dele, mas uma reforma toda, praticamente utilizando as paredes, questão de foro, parte elétrica, questão de telhados e toda a mobília. Então todo o espaço aqui acaba sendo um espaço novo. É uma reforma completa. O prefeito Sandro Maciel entregou a obra no fim da tarde de ontem. E para o mês que vem, tem mais novidades. Uma programação praticamente pronta de uma semana municipal dos direitos humanos. Isso já foi feito no final do mês de outubro. Foi preparado essa semana junto com a Assembleia Legislativa, que está trazendo aqui para Aranguá uma conferência meso-regional dos direitos humanos. E a partir daquele dia, inicia dia 7 de dezembro, do dia 7 ao dia 11 de dezembro, praticamente na segunda semana do mês de dezembro, uma semana municipal dos direitos humanos.